É, uma outra que eu joguei e que eu gostei muito é a Viper, velho. A Viper, ela é, ó, controladora, ela é insana, velho. Ah, Gal, o que que ela faz? Ó, a primeira coisa, tem uma barrinha de energia enchendo ali, né? Então ela usa muito a barrinha. Quando você, ó, o C é a cápsula que você vira e joga. Ali, ó, é como se fosse dar dano. Isso aqui dá dano. Se você, ó, você mesmo toma dano, ó, tá vendo? Ó, eu tô tomando dano. Os seus amigos tomam dano. O dela não rila não, velho. O dela, ali é dano. Mouse 1 jogou, mouse 2 não faz nada, mas você joga. O que é o seguinte, ó, você vai jogar uma linha, ó. Você prendeu isso daqui. Pois é, não, não. Ó, e aí você faz como se fosse um gás, né? Que é uma smoke. Os inimigos tomam dano aqui, mas você não. O inimigo e os seus amigos tomam dano. Só que você vai vendo que vai gastando a sua energia, ó. Eu posso tirar, a sua energia vai gastando, ó. Ela fica ali. Ah, pô, tão vindo aqui e tal, não sei o que, ó. Eu já ligo. E aí vai indo. É. Não dá pra quebrar. Isso daqui, eu acredito que você não consiga pegar de volta. Ó, pega. Você chega nele e pega. O E, aqui é a linha. Então, ah, Gal, o que que é a linha? Vou imaginar que os inimigos vão entrar aqui, né? Esse aqui é o bombe que você tem que cobrir. E os inimigos vão vindo aqui. Você pode jogar, ó, jogou. Ah, se você chegar, pega. Não pega, ó. Esse aqui não pega, ó. Esse aqui você joga uma vez no round, por exemplo. E aí, é a mesma parada, ó. O Zoe vai subir o muro. E aí, o cara toma dano. Quem tiver aqui vai tomar dano. Menos você, né? E aí, é por energia. Tá? Você tira e coloca. É, tira e coloca. O mais legal pra mim dela é o ult também. Vamos imaginar que aqui é o bombe. Aí, você plantou e tal. Aí, você aperta o ult, ó. E aí, aparece esse alvo pra você colocar onde você quer o ult. Então, vamos imaginar que aqui é o bombe. Eu jogo no meio do bombe, ó. Pá! Aqui, meu amigo, é como se fosse um smoke gigante. Não tem. Você não gasta energia. E quem entrar aqui, velho, você não toma dano. Quem entra, toma dano. Então, imagina, velho. Você fica aqui, mano. Esse aqui é do XY, foda-se, velho. O cara fica no meio do bombe ou escondido atrás de um rolê. E o cara, quando vai entrar, ele aparece entrando. É roubadaço, velho. Então, basicamente, é isso. E ele ocupa uma área, ó. Ó como ele fica, ó. É um paredão, mano. Aí, ele tem um tempo. É quase o tempo de explodir a bomba, velho. O Brine Stone. Esse é legal, velho. Por Brine Stone, você tem o C. Você joga. Ó. Cara, eu não lembro o que é isso, não, velho. Pra ser bem sincero, é o NA total. Se você jogar isso daqui, todo mundo do seu time ganha buff de tiro, ó. O seu tiro, o seu fire rate melhora. E não é todo mundo do seu time. É todo mundo que passar nisso, inimigo também ganha buff. O que você joga? Uma Molotov, né? Tá vendo, ó. É uma Molotov. Literalmente, é isso. É só malzinho. Olha lá. Ele ainda fala, ó. Molotov. Olha aí, ó. Ah, pô. Dá pra tabelar? Dá. Olha lá. Então, aí é questão de aprender a jogar também, ó. O E. Aí é que tá, ó. O E. Você tem smokes. Então, ó. Você pode olhar o mapa. Então, vai imaginar o seguinte, ó. Aqui, eu quero smokear aqui, ó. Pá. Quero smokear aqui e aqui. E vou fazer o ataque, ó. Pronto. Mouse 2, ó. Morreu. Você joga como se fosse um... Aquilo do Starcraft. Como é que era, velho? É um Juggernaut, velho. O Nuke. Exatamente, ó. Eu vou Nucar o cara que tá aqui, ó. Nesse cantinho. Então, vai imaginar, ó. Parece que você tá aqui. Eu vou Nucar o cara que tá me esquerdo, ó. Mano, e é nervoso, velho. Você toma um dano nervoso nisso aqui, velho. Se o cara tiver defusando a bomba, por exemplo, você pá, ó. Ó. É nervoso, mano. A Jet, vamos lá. É a das adagas. Ó. Aqui, ó. Ela tem uma smokezinha, né? Smokezinha. Aí, você tem o Q, uma seta pra cima, que literalmente, ó. Você pula. Ó. E o E, ela dá um dash. Então, você pode se colocar nos lugares. Né? Ó. Vou tentar subir aqui, ó. Por exemplo. Ó. Entendeu? Ah, pô. Vou subir aqui, ó. E tô indo. Tô no telhadão. Né? Ó. Vamos lá. Então, você tá aqui. Dash. E aí, você tem... É basicamente smoke. Dash pra cima e pra frente. E aí, você tem as adagas. E as adagas é o último. Então, você puxa. São cinco adagas. Cada uma delas funciona como se um... Ela tem muita precisão, ó. Ó. Com o mouse 2, você pode... Quando você mata alguém, você ganha elas de novo, tá ligado? Você pode tirar uma por vez, ó. Você vai ganhando os buffs. É OP, tá ligado? Eu achei legal. A Sage. A Sage, ela é suporte total. Ela tem essas esferas que você pode simplesmente montar uma parede, ó. Né? Ah, pô. Montei a parede. Aqui, com o tiro, ela é quebrada. Mas você vê quando o tiro tá rolando. Né? Ah, pô, Gal. E se você colocar em você mesmo? Você sobe. O quê? Ó. É um lugar, ó. Dá slow. E você toma dano. Né? Então, é como se fosse uma... Ah, pô, os caras tá ruxando lá. Não é uma molotov, mas é algo até mais forte, ó. E você também pode fazer o rolê, ó. Ronaldinho, ó. Não? Ou não? Aqui, ó. A gente toma dano. Eu não sei como é. Ah, a gente tomou dano caindo, velho. Mas o E te dá vida. E o X é o famigerado res. Então, ó. Se você tem o Ultimate, você pode resar alguém. Você vai lá e clica na alguém que tá morto. Porque eu não tenho alguém que tá morto aqui. Mas você ressa alguém. Você tem o Sova, que é o arqueirão. Muitos AWs têm jogado com o Sova. O C dele, a primeira skill. Você tem um drone, que você pode expotar, né? Você pode expotar o cara. E eles podem atirar no seu drone. Você tem uma flecha que tá aqui, ó. Você pode... Ó, quantos bounces vão dar, né? Tá vendo ali embaixo, ó? Se eu colocar zero, ela vai atirar, ó. Ela vai bater na parede e estourar, ó. Tá ligado? É um choque. É um dano que dá. Ah, pô, Gal. Mas eu quero atirar no inimigo que tá aqui dentro. Então, você vai ter que colocar aqui, ó. Uma rebatida. E aí, ó. Não foi bem onde eu queria, mas, ó. Aí, ó. E foi o inimigo lá. Ah, pô, Gal. Mas eu quero fazer a transversal de smoke de direta completa. Bota dois, velho. Ó. Então, você pode colocar, se você quer que não tabele, que tabele uma ou tabele duas. O E é o Fabio Gerado ASPX Mode. Que também é a mesma coisa. Ah, Gal. Eu quero saber se tem alguém aqui dentro. Pô, você pode vir e fazer o básico. Revealing Area. Atirar. Ou, se você quiser ser um cara mais, né, pá, ó. Você pode colocar aqui, ó. Pra tabelar. E, ó. Revealing Area. Ó lá. Ó, mano. Se você quer meter o louco, você já coloca dois pulos. E, ó. Revealing Area. E vai clicar tudo lá dentro. Vai revelar. Aí, quando spotar. O que que eu posso fazer? Você pode fazer isso daqui, ó. Isso daqui, ele joga o Ultimate. É uma skill que vai pelo mapa inteiro. Você pode dar várias cargas, né, ó. Então, o que que você vai, ó. Você pode dar até três cargas. Breach. Eu acho que eu não joguei com ele. Ele é um Initiator. Então, ele é um Iniciador, né. Um Iniciador. Vamos ver, ó. O C. O que que isso faz? Ele estuna geral. Então, isso daqui estuna as pessoas, né. Você vai entrar lá e pá. Toma esse stun aí, ó. Toma esse stun. O quê? Ah, eu vi uma galera jogando. É uma Flash, esse? Ó. É uma Flash. Foda esse, né, mano. Atravessa as paredes, esse? Nervoso, velho. O Cypher. O Cypher é muito legal, velho. Ele é meio tenso, ó. Ele tem... Você precisa... Você pode fazer uma armadilha, né. Então, vamos imaginar que você precisa de uma parede pra conectar. Você faz uma armadilha. E ela fica invisível, tá ligado? A não ser que você chegue muito perto. Pros amigos, pra você, você tá vendo. Os inimigos não vê. Aí, quando passar o inimigo, os amigos podem passar. O inimigo, ele toma um dano disso. Aí, você tem esse daqui, que você pode... Também é uma armadilha que você pode detonar, né. Então, ó. Cade Triggered. Ó lá. E aqui, é como se fosse uma smokezinha também, né. Você pode combar os dois. Você pode jogar aqui e combar os dois. E o cara vai passar por aqui, ó. E vai tomar o dano. O E... É uma câmera, velho. Eu acho que é uma câmera, velho. E aí, ó. Você aperta o E e você vê por essa câmera. Enquanto o inimigo não desarmar isso, você consegue ver, ó. Ah, mano. Você tem que usar um corpo, velho. Que é o seguinte, velho. Eu lembrei. Você... Se tiver o corpo de algum inimigo, você usa nele. E aí, ele revela a todos os outros caras que estão vindo. Vivo, velho. Então, você precisa de um corpo. Você matou um cara. Você usa o Ultimate. Todos os outros inimigos vão aparecer. O homem... Quem gosta do homem? O homem, ele é muito louco, velho. O homem, ó. Já vou chegar no Ultimate, ó. Você aperta, ó. Você escolhe a H. Onde você quer ir? Eu quero ir atrás de você. E tá aí, ó. Saca, velho? Tô aqui, ó. Me teleportei, velho. Você pode teleportar em qualquer lugar do mapa. Ah, começou o rolê lá. A trocação tá ali atrás. Eu vou ali atrás, ó. Então, tá aí. Esse daqui, ó. Você teleporta. Então, você tem que ver uma área, né? Então, você tá... O C dele. Você usa um teleporte. Apesar de não ter jogado o perfeito. Aqui, ó. Você tem uma habilidade. Estou em vista. Que ela vai... Só vai, né? Joga um projeto de escuridão. Reduzindo a visão dos inimigos afetados. Ó lá. É uma smokezinha. Que você pode calcular a distância. Então, ó. E. Aí, ó. E. Vai pra trás. Mouse 2 vai pra frente. E você calcula onde você quer jogar a sua smoke. E a Razie. Que é a brasileirinha, velho. Vocês gostam da brasileirinha aqui, ó. A brasileirinha muito... Eu ouvi muitas críticas aí que parece que ela tem a bazuca, ó. Ó. Ela tem a bazuca, mano. Então, aparentemente, ela é capaz de bazucar as pessoas, mano. É tipo uma jeans, né? Se você for ver, ó. Ó. Rocket fuse. É meio que, mano. Você é bazuca. Nossa senhora. O E dela me parece uma smoke. Não. É. É uma... São três bombas, né? São três granadas. Ó. O Mouse 2 joga lentamente. O quê? Boom! Blast Pack. Você joga um pacote de explosão. Que ele vai grudar nas superfícies. E depois você pode reusar a habilidade. Dando dano em quem está se movendo em perto. E o Boom Hit? Deixa eu ver. Go get him. É um robozinho? E ele vai atrás, velho. É tipo um aspirador de pó, mano. Vai. O pó. O que é isso, mano? Vai tirando aí o T2-R2 aí, ó. Ó lá. E ele é rápido, velho. No seu pé. Ah, usa e pula, mano. Ah, como eu sou burro, velho. Então, ó. Ah. É tipo um rocket jump. E é isso. Basicamente, existe o desktop. Basicamente, é isso, velho. Gostaram, mano? E aí E aí E aí Tchau, tchau.